Estamos recebendo na sede do Jornal O Presente o prefeito de Maripá, Anderson Bento Marido. Falamos um pouquinho sobre essa avaliação do ano de 2019 da Prefeitura de Maripá, os trabalhos realizados neste ano. Prefeito, como é que foi? Foi um ano de muito trabalho, assim como os demais anos. A gente tinha dito isso lá atrás, que a gente gostaria e queria manter o mesmo ritmo de trabalho. E assim a gente tem feito o ano de 2019, com muito planejamento, com muita organização, com muita cobrança da nossa equipe, com muitos projetos elaborados, a forma como eu tenho conduzido a gestão do município se antecipando na elaboração desses projetos, correndo bastante para a capital do estado, Curitiba, conversando com as nossas lideranças, conversando com a equipe do governo do estado, para que as ações em parceria, assim como também a nossa querida Itaipúbio Nacional, continue acontecendo em nosso município. Eu acho que foi um ano muito positivo, de muito trabalho. Nós estamos realizando em torno de 25 a 26 obras no ano de 2019, sempre de uma forma muito equilibrada, distribuída na sede, nos distritos, na cidade, no interior, distribuída dentro das secretarias municipais, na educação, na saúde, na infraestrutura, no lazer. E assim a gente tem feito o trabalho ao longo deste ano em nosso município. Prefeito, ano que vem, esse é o último ano de gestão. Quais são os principais investimentos que o município planeja para 2020? Então, eu tenho adotado, ao longo desses seis anos e meio, sempre se antecipar na elaboração dos projetos. Como eu sou da área, principalmente na área de engenharia e arquitetura, vocês sabem, eu sou arquiteto e urbanista, então eu devo ter hoje pelo menos uns dez projetos prontos na gaveta, para que no início do ano que vem, com um novo orçamento municipal, se Deus quiser, com um bom superávit que a gente vai ter também este ano, a gente possa, o mais rápido possível, tornar isso em investimentos, em ações, em melhorias em nosso município. Como eu disse antes, sempre de uma forma muito equilibrada. Então, a gente tem investido bastante na área de pavimentação poliétrica, de estradas rurais, valorizando a produção do nosso município. A principal receita do município de Maripá, hoje, vem do agronegócio. Eu dizia isso há uns dias atrás. Nós estamos hoje na colocação 81ª do Estado como maior arrecadador de ICMS. Quando eu assumi o município de Maripá, nós estávamos na colocação 104ª. Então, nós avançamos 23 posições, valorizando os diversos setores produtivos do nosso município. E, dessa forma, eu tenho que retribuir esses setores com investimentos também. Então, eu já realizei 27 quilômetros de estradas rurais pavimentadas ao longo desses 6 anos e meio. E, ano que vem, nós queremos fazer mais 5 ou 6 quilômetros de estradas rurais pavimentadas. Quero ampliar o meu centro cultural, que nós inauguramos ano passado. Quero investir na área de lazer, em quadra, uma quadra poliesportiva, recapiamento de ruas, equipamentos, que a gente melhorou muito o nosso parque de máquinas. Enfim, todos os equipamentos das diversas secretarias. Eu acho que, de uma forma muito equilibrada, a gente vai fazer com que os investimentos aconteçam. Nós estamos adquirindo agora uma nova área para ampliar o nosso lago municipal. Nós construímos um lago municipal há dois anos atrás. E, agora, a gente está adquirindo uma área ao lado desta área. E a gente vai tentar urbanizar essa área também, escavar lá um novo lago, fazer um plantio de grama, quem sabe, colocar calçadas em pavers e urbanizar aquele espaço também. Estamos investindo num novo ateiro sanitário também, nessa questão ambiental. E investimentos que vão acontecer também nos nossos distritos. Perfeito. Ano que vem é ano de eleição. O senhor já foi reeleito. Como estão as conversas em Maripá para definir possíveis candidatos para 2020? Especialmente da situação. Então, nós, nas últimas duas eleições, participamos, se não me engano, com oito ou nove partidos, apoiando o nosso grupo político. A gente tem construído isso. Há uns meses atrás, nós nos reunimos com toda a diretoria dos partidos para conversar um pouco, poder expor um pouco como vai funcionar a eleição do ano que vem. Eu já participei de uma eleição que reduziu de três meses, de 90 dias, para 45 dias. Então, é um novo formato. Agora, com as mudanças do fim das coligações nas proporcionais, fazem com que os partidos se reorganizem também, porque, principalmente nas pequenas cidades, nós vamos ter que concentrar as candidaturas a vereadores em dois ou três partidos. Então, a gente vai ter que chegar numa definição. Mas, paralelo a isso, nós temos pessoas importantes do nosso grupo político, como o nosso secretário de administração, Rodrigo Chanoski, como o nosso vereador Euclides Kreuz, como a nossa secretária de educação, Jainaína Miller, que já colocaram o seu nome à disposição para participar do pleito eleitoral do ano que vem. Assim como a gente pode compor com outros nomes, empresários, agricultores, pessoas de expressão em nosso município. Nós queremos elaborar uma boa chapa, com diálogo com todos os partidos, chegar num consenso, daqui para frente ver o que as pesquisas demonstram e norteiam, também, para que a gente possa escolher um bom nome de prefeito, um bom nome de candidato a vice, uma boa chapa de candidatos a vereadores, para a gente obter êxito nas eleições e dar sequência no trabalho que a gente tem feito. Sou suspeito de falar do próprio trabalho, mas eu acho que Maripá, ao longo desses sete anos, avançou e avançou muito. Nós realizamos mais de 140 obras em nosso município. Eu tenho o município de Maripá hoje 100% pavimentado de todas as ruas. Construímos um pronto atendimento, 24 horas, lago municipal, anfiteatro, 27 quilômetros de estradas rurais pavimentadas, investimentos na área de iluminação pública, sinalização, nove parques infantis, quadras, investimentos na área de saúde. Agora, na geração de emprego, uma conquista histórica nossa, nesse momento difícil que o país passa, conseguir trazer para Maripá uma empresa que está se instalando, que vai atender todas as cooperativas da região, que é a Friolog, que está na fase final de conclusão. Dentro dos próximos 30 dias, começa a operar, atendendo a cooperativa Cevale, Copagril, Primato, Coamo, enfim, com a armazenagem de produtos congelados. Vai gerar 37 empregos, inicialmente 25 milhões de investimento, chegando a 72 milhões de investimento naquele complexo. E é assim que a gente tem conduzido a gestão do município, e é assim que a gente espera que a próxima gestão conduza os trabalhos à frente da administração, porque a gente, o que mais quer, é o bem do município e da população. E para finalizar, o que todo mundo quer saber? Em 2020, o prefeito encerra a carreira política? Ou, quem sabe, pode ser futuramente candidato a deputado estadual? Eu acredito que eu não encerro a carreira política. Eu peguei gosto, gosto do que faço, me dedico muito. Quem me conhece sabe disso, sabe o quanto eu tenho me dedicado 14, 15, 16 horas por dia. Aprendo constantemente, e não tenho vergonha de dizer isso, do quanto tenho aprendido ao longo desses sete anos. E eu acredito que eu posso continuar contribuindo para a nossa região. Por esse motivo, eu tive a oportunidade também de presidir a MOP. Quem sabe, ano que vem, novamente, poder voltar à presidência da MOP. Recentemente, essa semana, mais uma vez, participando do programa Oeste de Desenvolvimento na cidade de Medianeira, junto com os presidentes de cooperativa, tentando visitar os municípios, conhecer um pouco mais da nossa região. E se tiver essa oportunidade, por que não? Eu acho que condição a gente tem, vontade de trabalho a gente tem, o que nos falta é oportunidade. Tenho tido um bom relacionamento, uma boa amizade com muitas pessoas, com pessoas importantes. Infelizmente, a região Oeste perdeu lideranças importantes que contribuíram, que contribuem para o desenvolvimento dessa região. E nós precisamos inverter isso. Nós precisamos de pessoas da nossa região eleita para continuar trabalhando em prol da região Oeste, cobrar do nosso governador, cobrar de outras entidades e outras lideranças. E estarei à disposição dos grupos, dos partidos políticos, dos nossos deputados, com quem eu tenho um respeito muito grande. E se assim acharem e tiverem essa oportunidade, certamente colocarei o nome à disposição para poder ajudar um pouco mais a nossa região Oeste. Prefeito, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na nova sede do Jornal O Presente. Lembre-se sempre, o Presente sempre com as portas abertas para atender a população não só da nossa micro região, como de Maripá também, de toda a região. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, nessa sede maravilhosa, de ter essa oportunidade de poder conversar com vocês dois, falar um pouco das ações, do trabalho da gente e agradecer muito o trabalho do Presente, toda a cobertura, tudo aquilo que vocês fazem na divulgação da nossa região Oeste do Estado do Paraná, extremamente importante, certamente que marca a história de todos nós, tem contribuído muito para o desenvolvimento. Parabéns a todos vocês.